Homem guerreiro que alegra muita gente Sorriso estampado de criança inocente Sua humildade me deixa muito orgulhoso Apesar de as vezes o Senhor ser bem teimoso Olhar brilhante nele vejo sua alma Repletar de bondade e o teu coração me acalma Na estrada do amor teve muitas aventuras Sentimento no peito já te fizeram torturas Deu tanto amor a mulheres diferentes E com certeza uma deve estar em sua mente Sei que tá cansado na vida, sofreu demais Amou, já foi amado, teve momento de paz Passou por várias coisas, mas soube superar Mantendo a postura, segue sem desanimar Nossa cumplicidade nos faz merecedor Somos abençoados por Jesus nosso Senhor Pai, eu quero te agradecer por me dar conselhos que me ajudam a viver O Senhor é mais que um pai Sorri com teu sorriso Meu Deus, quanta alegria me traz Pai, eu quero te agradecer por me dar conselhos que me ajudam a viver O Senhor é mais que um pai Sorri com teu sorriso Meu Deus, quanta alegria me traz Teve poucos estudos, mas tem muita inteligência Aprendeu da valor, adquiriu experiência Espero que o Senhor continue com essa vontade De encarar de frente todas as dificuldades Sua vida é um ciúme de ação e de romance Deus é o diretor que põe tudo ao seu alcance Nos seus cabelos brancos o passado vem à tona Gosto tanto de ouvir as histórias que o Senhor conta Histórias engraçadas, algo mais um pouco triste Fico impressionado como o Senhor não desiste É o meu grande exemplo, só assim me fortaleço É o meu melhor amigo e por isso eu te agradeço Pai, eu quero te agradecer Tu me dá conselhos que me ajudam a viver O Senhor é mais que um pai Sorri com teu sorriso Meu Deus, quanta alegria me traz Pai, eu quero te agradecer Por me dar conselhos que me ajudam a viver O Senhor é mais que um pai Sorri com teu sorriso Meu Deus, quanta alegria me traz Pai, eu quero te agradecer Por me dar conselhos que me ajudam a viver É, o Senhor é mais que um pai Sorri com teu sorriso Meu Deus, quanta alegria me traz Pai, eu quero te agradecer Quanta alegria me traz Não vale chorar não no clipe não É que eu te amo É que eu te amo Eu amo, bem, vem cá Eu te quero Eu te quero Eu te quero Eu te amo I love you I love you, baby I love you, baby I love you, baby Te amo É muito a mão envolvido, viu? Te adoro Eu te amo, meu pai Eu te amo Isso aqui vai ter que ir pro clipe, hein Pode colocar no final do clipe, não, gente? Pode, eu te amo Os cara emocionaram, hein Não pode não, hein Eu te amo Coração Eu te amo Eu te amo Eu quero te agradecer Por me dar conselhos que me ajudam a viver É, o Senhor é mais que um pai Sorri com teu sorriso Meu Deus, quanta alegria me traz